Fala assombrados, sou o Matheus, blog assombrado.com.br e esse é mais um Cine Assombrado! Solta a vinheta, Ana! Cine Assombrado número 39, vamos ver o que o Getro, esse cara aqui que sabe tudo de cinema, separou para a gente falar. Nós vamos falar do filme Encounters, Atroz e do Fifteen. Vamos começar com Encounters! Você gosta do filme estilo font footage, que nem atividade paranormal, bruxa de Blair, essas coisas? Pois esse filme dinamarquês, o Encounters, está causando sensação. Ele foi recebido em alguns festivais internacionais e muita gente que estava assistindo passou mal, eles já estão dizendo que é o melhor font footage desde o bruxa de Blair. Esse filme conta a história do que então? De um pequeno grupo de videomakers dinamarqueses que desaparecem nas florestas do norte da Suécia em 2011, sem deixar vestígios. Um ano depois, um grupo de hackers conhecido como Pandoras vaza na internet as gravações feitas pela tal equipe. E o material exibido é extremamente assustador. O trailer sugere que os dinamarqueses encontraram alienígenas e foram abduzidos, porém, quem já assistiu garante que o filme é muito mais do que isso. O interessante é que no final do trailer eles dizem bem assim, óh, a verdade não está lá fora, ela está aqui mesmo. É, tirando um sarro do Arquivo X, né, que fala que a verdade está lá fora. Ele já foi exibido na Dinamarca em 2014, só que agora ele está ganhando no circuito internacional e em fevereiro de 2016 vai ser exibido nos Estados Unidos. E adivinha assombrados, aqui no Brasil não tem previsão. Vamos falar agora de Atroz. Você tem um coração forte? Você aguenta ver aquelas cenas de violência bem forte? Então, esse filme atroz aqui é para você. Ele foi produzido por ninguém menos do que Ruggiero Deodato. Sim, aquele cara que fez só o filme Holocausto Canibal. E está sendo considerado o filme mais violento do ano do México e para alguns o filme mais violento mexicano já feito. Sim, ele é um filme mexicano de baixo orçamento. A trama acompanha dois assassinos que após se envolverem em um acidente de trânsito na cidade do México são presos pela polícia. Entre os pertences dos dois rapazes, as autoridades encontraram uma série de fitas de vídeo que mostram a dupla em ação. Um material extremamente pesado, contendo cenas fortes de tortura, perversão sexual e assassinatos brutais provocados com violência extrema e sadismo. Esse filme atroz já foi lançado lá no México no final de outubro e alguns cidadãos mexicanos que assistiram acharam ele ultrajante, muito violento. E a gente sabe que para esse tipo de produção, esse tipo de percussão é muito boa. E isso chamou a atenção de uma distribuidora dos Estados Unidos que vai lançar o filme nos cinemas lá no início de 2016. E já existem planos para uma refilmagem na língua inglesa. No Brasil, adivinha? Sem previsão. Chegou a hora de falarmos de Fifteen, da produtora Blumhouse. Sim, a mesma que fez as franquias sobrenatural e atividade paranormal. Ela já é o maior nome atualmente quando você fala em filmes de terror, mas agora eles querem também entrar para a internet. Para isso, lançaram o Curta no Periscope. Sim, aquele aplicativo do Twitter que você transmite as coisas ao vivo assim. A obra segue um serial killer mascarado que invade uma casa durante o Halloween e mata várias pessoas enquanto filma tudo com o seu celular. Dirigida por Michael Gavin Butch, o Curta deu tão certo que várias pessoas entraram em contato com o Twitter para tirar o filme achando que ele era real. E o Twitter tirou esse Curta do ar. Até a polícia chegou a ser acionada, assombrados. Então, realixe o que foi o Curta realizado. A equipe da Blumhouse entrou em contato com o Twitter, explicou a situação e tal. E aí o Periscope e o Twitter liberaram de novo esse Curta de 20 minutos para as pessoas. Ele está disponível completinho no YouTube. Se você quiser assistir, é só clicar no link aqui na descrição. Então é isso aí, assombrados. Esse foi o Cine Assombrado número 39. Tá na hora de fechar o vídeo não, faz uma visita aqui para o canal desse cara, do Getro. Ele que seleciona o material e tem um canal excelente de cinema. Eu, Mateuzinho, recomendo. Vai lá, o link está aqui na descrição ou clica aqui onde está a minha mão, que você já vai abrir o canal dele. Ok, assombrados? Até mais!